O gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo Puta que pariu de mal, eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Eu sou sangue de menstruação Eu sou vampiro doidão A Isabel, que é a barra do gregão Um bom baseado e aborriu esse habitão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Um bom baseado e aborriu esse habitão Eu sou vampiro doidão Eu sou o vampiro doidão Dentro do caixão Um prazer na quadradão Fugou um passeado e deixou o avião Eu sou o vampiro doidão Eu sou o vampiro doidão Eu sou o vampiro doidão